Presta atenção nesse alerta da Unimed Piracicaba, você tem Unimed Piracicaba? Presta atenção, presta atenção, pois não Maria? Exatamente Neto, a Unimed soltou esse comunicado e a gente tá aqui pra alertar você beneficiário, hein? Pode colocar o cartaz na tela porque olha, alerta de fraude gente, ligações falsas. A Unimed Piracicaba comunica que não telefona para familiares de pacientes solicitando qualquer tipo de transição bancária. Então se vocês receberem esse tipo de ligação dizendo que é da Unimed, desliguem na hora. Ou fala que vai chamar a polícia, né Neto? Vai enviar o número pra polícia direto? Porque isso não existe. Tá acontecendo aqui em Piracicaba, viu gente? Tá acontecendo aqui em Piracicaba. Se você receber uma ligação de banco, de qualquer outro lugar e da Unimed Piracicaba, aqui da Unimed Piracicaba você tem um parente que está internado, né? Ou você tem Unimed, você precisa fazer uma transição bancária, passar um pix, é tudo mentira, é golpe. É golpe. Não faça nada, não passa nenhum dado, nenhum documento. Desliga o telefone. Desliga o telefone. Se você ficar preocupado, liga pra Unimed Piracicaba. Você liga pra Unimed Piracicaba ou vá até a Unimed e faça a denúncia. Porque golpistas estão usando o nome da Unimed pra ligar pras pessoas, pedindo transferência bancária. Não existe isso. A Unimed não faz esse... De ligar pras pessoas pedindo qualquer coisa. A Unimed não faz isso, tá bom? De ligar pras pessoas pedindo qualquer coisa. A LIMED